E aí pessoal, bem-vindos ao StartSect! Hoje vamos começar com o primeiro vlog do canal com um assunto muito polêmico que é a respeito da atualização do Windows 10. Eu vou tentar passar aqui um pouco das dificuldades que eu tive ao atualizar para esse sistema operacional novo que todo mundo vem falando que bugou o PC, que fudeu o PC e tal, tem muitos comentários. Eu não tive dificuldades nessa atualização e não tive problemas futuros com ela. Inclusive eu tô adorando o Windows 10, é muito top e recomendo a todo mundo. Então se você tiver algum desses problemas que eu tive e esse vídeo ajudar a resolver, porra, meu objetivo foi atingido. Então a primeira dica é, se você não tem um mínimo de conhecimento técnico de computador, eu não sou técnico de computador, eu tenho um pouco de conhecimento por mexer com o web e tal. Se você não sabe, não faz, cara. Não atualiza o seu sistema operacional. Porque a atualização de um sistema operacional, ela é bem complexa. Lembra antigamente quando você tinha que trocar de sistema operacional, você tinha que formatar o computador. Imagina agora, tipo, que é só uma atualização gratuita que o Microsoft tá te disponibilizando. É óbvio que vai ter conflito, é claro que vai. Vai conflitar, vai parar alguma coisa, vai ferrar com outra, vai... Alguma coisa acontece, é normal. Tipo, então se você não tem o mínimo de conhecimento técnico pra resolver esses pequenos problemas, cara, paga pra alguém fazer ou, sei lá, manda pra algum amigo que saiba. Tem muita gente que hoje manja um pouquinho de computador e já resolve. Então eu vou tentar passar alguns desses problemas. A segunda dica, se você é usuário do Windows 7, seu HD é clonado de algum outro HD que na hora de formatar, por facilidade, o cara pegou lá, clonou um HD, pôs no seu computador e beleza, manda pau. A partir do Windows 8, 8.1 e 10, eu não sei que magia negra a Microsoft fez pra, sei lá, descobrir, talvez, pra pegar isso, mas eu só sei que bugou a questão do permissões de usuário. Permissões de usuário do Windows 8, 8.1 e o 10, se você já clonou o HD do Windows 8 ou 8.1, você já vai ter percebido que já fodeu o PC. Você não consegue usar. Agora, se você é usuário do Windows 7, você ainda consegue. Só que nessa atualização do Windows 10, se o seu Windows 7 é um HD clonado, vai ferrar tudo a permissão de usuário. E não adianta você ir na permissão de usuário, descer até o mínimo aqui, falando, não, eu sou administrador, eu sei o que eu tô fazendo, foda-se aí, me deixa clicar onde eu quiser, ele não vai funcionar. Você pode entrar, inclusive, na permissões lá e falar, não, escreve todos lá no negocinho que tem lá pra alterar a permissão de arquivo, todo mundo vai ter permissão. Eu vou deixar que todo mundo mexa no que quiser, delete coisa até do System 32 e que se foda. não vai funcionar também. Então, se você tem um HD clonado, infelizmente, é a notícia que eu tenho pra te dar, a não ser que, sei lá, por favor, se você tem um HD clonado do Windows 8, 8.1 ou 10, ou Windows 7 e você conseguiu atualizar e não deu o menor problema, me deixa como você fez isso aqui nos comentários, porque eu realmente não consegui. Pra mim, eu tive que formatar. Tive um caso desse, eu precisei formatar o PC e colocar uma versão do Windows 10, novinha pro cara, porque um amigo meu que não teve jeito de arrumar esse bug, sei lá. Outra coisa, quando eu atualizei, meu driver da minha placa de vídeo também não foi instalado automaticamente. Isso ferrou meu PC? Não, não ferrou. É só você ir lá no site da AMD ou da GeForce e baixar o driver manualmente. Inclusive, teve uma nota que a AMD, acho que publicou um tempo atrás, falando que ainda não tinha suporte automático pra atualização do driver da placa de vídeo, de algumas placas de vídeo, pro Windows 10. E a minha foi um dos casos. A minha da AMD quanto a minha da GeForce, do notebook. Foi um dos casos desse, eu baixei manualmente e funcionou. Instalei o driver redondinho, ele instalou o Raptor, ele instalou o Experience, tá tudo certo. Outra coisa, a questão do Skype. O Skype, ele tem um... Quando ele tá na barra de tarefas, você abrir ele. Quando eu ia fechar, depois que eu atualizei, eu ia sair do Skype. Aquele puta botão que é útil pra caralho, né? Você clica lá e ele ainda dá a mensagem. Deseja realmente sair do Skype? Não, não, cara. Eu tô clicando porque eu não quero sair. Eu quero ficar, continuar no programa. É óbvio que eu quero sair. Puta botão inútil. Mas enfim. Quando eu clicava lá, não funcionava. Não clicava mil vezes. Eu tinha que fechar ele pelo ícone que fica no cantinho da tela. Aí eu clicava, aparecia o sair do Skype, aí ele saía. Aparecia a mensagem, dava a sair. Como eu resolvi isso? Muito simples. A atualização do Windows 10, ele tem um aplicativo que chama Baixe o Skype. Você deleta o Skype que você tem no seu computador e instala por esse aplicativo. Ele vai abrir a página da web, você vai fazer o download padrão. Clica lá no avançar, tudo direitinho. Cuidado pra não aceitar, tipo, o Bing como página padrão. Aquelas porra que vem sempre junto com o instalador. Então você tira essas opções e instala tranquilinho o seu Skype e ele vai funcionar redondo. Uma dica, depois que fizer isso, testa o Skype. Funcionou esse sair do Skype? Funcionou. Beleza. Deleta o Baixe o Skype, esse aplicativo, e deleta um outro que chama Get Office. Porque eu acho que a maioria das pessoas tem Office hoje. E esse Get Office também vai precisar ter o key original, se você quiser baixar por ele. Então deleta esse app também, não tem menor utilidade no seu Windows. Outra coisa, a questão dos aplicativos. Isso eu achei uma coisa chata, mas tá, fazer o que? A vida. Tem alguns aplicativos que eles sumiram. Se você tem um monte de aplicativo, eu tive um amigo meu que ele tinha uma cacetada de aplicativo, eu não sei como ele usa tudo aquilo de aplicativo. E alguns dos aplicativos deles simplesmente sumiram do computador. Sei lá. Ele tentou baixar na Microsoft Store e não tinha mais lá. Então acredito que seja porque esse app não tem mais, não oferece mais suporte, não vai mais existir. Então é triste, mas fazer o que? Não tem. Eu não sei uma outra maneira, talvez, mais uma vez. Isso é uma experiência que eu passei e as formas que eu resolvi. Se você resolveu de outra forma, uma forma mais inteligente até, ou resolver essa questão dos aplicativos, se o seu sumiu, mas você conseguiu de alguma forma baixar ele novamente, deixa nos comentários, por favor. A gente, porra, você vai até me ajudar. Uma outra coisa que eu reparei, que deu problema comigo, é a questão da USB 3.0 e o som, o driver de som. Eu utilizei um computador de um amigo meu. O driver de som não funcionava, o som parou de funcionar e o USB dele também. O que eu fiz? Entrei no site, mais uma vez, procurei o driver certinho, para a placa dele, e instalei. Tem alguns? A USB 3.0 eu acho que já tem para o Windows 10, mas de driver de som tem alguns que ainda não tem. E não sei nem se vai ter. Mas como que você resolve? Você baixa a última versão daquele driver. Entrou lá, põe Windows 10. Não tem? Windows 8.1, que é o que já estava. Entendeu? Às vezes, não sei por que, na atualização, deve ter dado um conflito, ele desinstalou esse driver. Ou, sei lá o que aconteceu, parou, você instala novamente. Pode ser o da 8.1, que ele vai funcionar redondo. Pelo menos, no computador do meu amigo lá, que deu esse pepino, funcionou lindamente. Uma outra coisa que também tem, para quem tem webcam antiga, no meu caso eu tinha, eu tinha uma Logitech Fusion, eu acho que ela tinha uns 10 anos. A Logitech mesmo, ela publicou lá no site dela, se você ver, webcams que tem suporte para o Windows 10. Eu adivinha? Não tinha para a Logitech Fusion. Então, quer dizer, eu tive que comprar uma webcam nova, porque a Fusion já era velha pra caramba, e eles falaram aqui, nitidamente, não vamos dar suporte para essa webcam. Não tem. Então, quer dizer, você vai ter o vídeo, você vai conseguir usar ela, não, não fica inútil. Você vai conseguir usar ela como vídeo, mas o microfone dela, você não vai conseguir utilizar mais. Você tem que ter o driver dela, e o driver instala, mas não instala aquele Logitech, o softwarezinho da Logitech, que funciona bem, o microfone e tudo mais. E uma dica agora, eu vou deixar, que é um programa muito interessante, para depois que você atualizou, resolveu esses problemas, se você tiver os mesmos problemas que eu tive, resolveu todos esses problemas, dessa forma ou de outra, que você achou, baixa um programa chamado CCleaner, muita gente já conhece e usa, inclusive, o Pandroid. Então, baixa ele, eu vou deixar umas prints aqui na tela de como eu configuro o meu CCleaner, como é uma configuração para ele realmente limpar direitinho, e tudo que tem para limpar. Eu vou deixar as minhas configurações, vocês usam se vocês quiserem, porque é muito interessante esse programa. Ele fez uma parceria, logo que você atualiza, para o Windows 10, ele fez uma parceria com a Microsoft, e ele habilitou um checkbox, que você põe lá, limpar a instalação do Windows Antiga. Cara, se você marcar isso e passar essa limpeza, ele limpa mais de 20 GB do seu HD, que é uma pasta que fica o Windows Antigo ainda lá. Então, você usa ele para excluir tudo isso. E essa limpeza, ela até resolve, acho que ajuda a resolver pelo menos muitos de outros problemas que eu não tive, porque eu fiz essa limpeza, mas quem não fez, pode ter algum problema ou outro, que essa limpeza mesmo resolva esses problemas automaticamente. Ela deleta a instalação, daí o próprio Windows já se atualiza, e resolve os outros conflitos que podiam vir a acontecer. Bom, essa foi minha experiência com o Windows 10. Espero ter ajudado alguém que teve esses mesmos problemas e não soube resolver. Agradeço. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha padrão, que ajuda pra caramba o canal. E não se esquece de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades, não só desse vídeo, como muitos outros vídeos que estão por vir. Muito obrigado a todos, um grande abraço, tchau! Tchau!